Olá pessoal, aqui é o Teacher André e essa é mais uma aula de inglês. Vamos hoje ver a Lesson 3, onde o título é Let's Draw. A gente vai ver lá que os nossos personagens vão fazer diversos desenhos, né? E aí, claro, o Megabyte vai entrar para atrapalhar a história lá, tá bom? Então, as páginas que a gente vai ver, pages 10 and 11, e tem o homework para casa, tá? É o Practice, page 86, página 86, tá bom? Finalizando com a Goodbye Song, ok? See you, bye bye! Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade com a Lesson 3 da Unit 1, lição 3, unidade 1. O título da história que a gente vai assistir agora, pessoal, é Let's Draw. Vamos desenhar. Draw é desenhar, então Let's Draw, vamos desenhar. Então a gente vai ver que é uma aventura que mais uma vez o nosso amigo Megabyte apronta todas, tá pessoal? Então a gente vai já já assistir. Então, open your book on page 10 and 11. Vamos começar, então, pela página 10, tá bom? Let's go, page 10. E aí eu convido a vocês para a gente assistir essa aventura, tá bom? Vamos lá? Let's go! Let's go! Let's draw! Hello, Megabyte! Hello! What is it, Megabyte? It's a pencil case! Arf, 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 arf! Wow! A ruler, please! Okay! Thank you! A crayon, please! Okay! Okay! Thank you! Look, Megabyte! It's a picture! Megabyte! Megabyte, stop! Thank you! Thank you! Oh, Megabyte! E aí, pessoal, conseguiram acompanhar direitinho? Muito bem, olha só. Vou ampliar aqui, dar um zoom. Então, no primeiro quadril, nós vimos que o Jack e a Lucia estavam fazendo desenhos, né? Estavam desenhando, tá certo? Então, por isso que o título é Let's Draw, vamos desenhar, eles estão desenhando e de repente, pessoal, aparece o Megabyte. E aí, o Megabyte observa que eles estão desenhando e mostra para eles que ele também tem material para desenho, né? Então, ele apresenta primeiramente um pencil case, que é um estojo, tá certo? O estojo dele é diferente, né? Sai de dentro da barriga dele. Então, é um pencil case. Pencil case é esse estojo que vocês têm aí, junto do material escolar de vocês, tá bom? Em seguida, a Lucy, ela diz assim, ó, a ruler, please, uma régua, por favor. E aí, o Megabyte entrega a ela uma ruler, que é uma régua, tá certo? Aí, no quadrinho number four, o Jack diz assim, ó, a crayon, please, um giz de cera. Crayon é um giz de cera. E aí, o Megabyte entrega. Em seguida, pessoal, no quadrinho number five, as crianças apresentam um desenho finalizado, né? E aí, diz para o Megabyte, it's a picture, né? É uma figura, é uma imagem, it's a picture, é uma figura. Só que o desenho ficou tão bem feito que o Megabyte achou que era de verdade, que era para comer, tá certo? Então, por isso que ele acaba pegando os papéis e levando a boca como se fosse para comer, tá certo? Ok? Vamos, então, dando continuidade. Let's go! Muito bem, pessoal, open your book now, on page 11, né? Página 11. Abra o livro de vocês na página 11. Mais precisamente, eu quero que vocês localizem aí esse topo aqui da página, que aparecem esses quatro objetos que acabam aparecendo na nossa história, tá bom? E eu vou convidar vocês agora para a gente ouvir a pronúncia, ouvir e repetir, tá bom? Let's listen and repeat a pronúncia de cada uma dessas palavras aqui, ó. Ruler, pencil case, crayon, picture. A gente vai ouvir e vai repetir bem direitinho, tá bom? Let's go! Let's listen and repeat. Very good, pessoal, very good. Muito bem. Olha só, então, nós já vimos aqui que nós temos mais quatro objetos escolares, fora aqueles que a gente já conhece, né, das nossas últimas aulas. Nós temos aqui o ruler, que é uma régua, pencil case, como eu disse na historinha lá, é um estojo, crayon, é um giz de cera, e aqui eu tenho uma picture, que é um desenho, uma figura, tá bom? Uma imagem. Pode ser foto também, picture, tá? Então, mas agora nós vamos para a question number three. Question number three. Eu tenho um caminho aqui a seguir, que vai levar até a school, que é a escola, né? E aí, ele vai ter que ir seguindo, pessoal, e vocês vão ter que ir marcando o caminho de acordo com os objetos que forem aparecendo aqui no caminho, tá bom? A gente vai ouvir e vai seguindo aqui a trilha, tá bom? Vamos fazer juntos, tá bom? Let's go! Listening 13 Listen Draw the way to school What is it? It's a pencil What is it? It's a ruler What is it? It's a crayon What is it? It's a pen What is it? It's a pen What is it? It's a pencil case Muito bem, pessoal, conseguiram acompanhar direitinho? A pergunta básica era What is it? O que é isso? E aí, iam dizendo o nome dos objetos e aí a gente ia seguindo aqui a trilha de acordo com o nome dos objetos escolares, tá bom? Ok? Vamos então para o nosso último momento da nossa aula, tá bom? E aqui, ó English everyday Inglês todo dia Lá na história, pessoal Nós vimos que, por exemplo A Lucy Ela Nesse caso aqui Para pedir o giz de cera Foi o Jack, né? O Jack disse assim A crayon, please Um giz de cera, por favor Please É por favor Então é sempre indicado a gente dizer a palavra please quando a gente estiver pedindo alguma coisa, né? É educado, né? E tal Inclusive Então A crayon, please Aí a pessoa entrega Ok E aí? Quem recebe, agradece Thank you Vamos ouvir? Let's listen and repeat Listening 14 Listen and repeat A crayon, please Ok Thank you Então, pessoal Fica combinado assim Aí na casa de vocês Quando vocês forem pedir algum objeto para alguém Vocês sempre coloquem o please no final, tá bom? A book, please Aí vocês explicam aí O que a pessoa tem que dizer na hora de entregar Ok E aí? Você agradece Thank you For homework, né? Para tarefa de casa Page 86 Página 86 Tá certo? Então é o practice Então o que é que vocês vão fazer? Match and say Vocês vão ligar Mas tem que dizer o nome da palavra Faz a... Com cada um dos itens Vocês repetem, né? Fazem a pergunta What is it? E aí responde For example, number one What is it? It's a pen E aí vocês vão fazer com cada um dos outros aqui Tá bom? Pessoal Pitch and André vai ficando por aqui Ok? See you Bye 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 bye